Essa é uma atividade profissional que tem crescido muito nos últimos anos e que permite tanto o trabalho autônomo quanto para empresas, seja na organização, planejamento de eventos. O problema é que tem muita gente que está atuando sem a devida capacitação. E a PUC Goiás oferece esse curso justamente para você, que quer conhecer mais sobre o trabalho do cerimonialista. E sobre o curso eu converso com a professora Divina Helena de Camargo. Professora, essa é uma grande oportunidade mesmo que os alunos poderão aprender durante esse curso. Sim, o curso de cerimonial social com ênfase em casamentos, ele qualifica a pessoa que já é cerimonialista, já atua no mercado e aquele que quer se tornar um. Então é repassado durante o curso conteúdos de protocolo de como conduzir. 15 anos, casamento e bodas. Uma oportunidade única e que as pessoas poderão se inscrever onde? Como que vai ser esse curso? As matrículas estão abertas pelo site da PUC Goiás. Vai lá e faz a sua matrícula. E as aulas, já tem data prevista para começar? É bom não deixar para a última hora, né? Sim, as aulas vão iniciar dia 8 de outubro. E faça a sua matrícula e venha para a aula inaugural. E faça a sua matrícula e venha para a aula.